Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do projeto de extensão da cadeira de programação 2. O nosso equipe é composta por Maria Isabel, Renan Reis e Rodrigo Guilherme. Nesse vídeo, nós estudaremos sobre identação, como ela pode ser usada, as formas que ela deve ser usada, o porquê e muito mais. Definição e utilização da identação. Identar ou tabular consiste na organização ou formatação do seu código para que ele fique legível e de fácil entendimento. Na maioria das linguagens de programação, a identação é empregada com o objetivo de ressaltar a estrutura do algoritmo, aumentando assim a legibilidade do código. Então, a identação vai ajudar para que outras pessoas consigam entender o seu código a partir de respeitar essa hierarquia. A identação é um recurso fundamental para a legibilidade de um código, pois ela adiciona uma informação importante do tipo qual bloco de código pertence a uma função ou um método. Ela também ajuda a entender a hierarquia dos elementos. Basicamente, identar é um termo utilizado para escrever o código do programa de forma hierárquica, facilitando assim a visualização e o entendimento do programa. Aqui a gente tem dois exemplos de um código sem identação nenhuma, onde você olha para ele e você não sabe o que está acontecendo, o que é subordinado ao que. Está tudo na mesma linha, está tudo desorganizado e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Já nesse exemplo aqui, a gente tem um código com identação. Então, você percebe onde cada coisa é subordinada à outra. Então, basicamente, se você observar bem, o código que está bem identado, ele é muito mais fácil de perceber de cara com que estruturas elas estão alinhadas. Já o código, ele é sem identação, o que o olho, o cérebro, o que o olho da pessoa vê é só uma coisa assim, tipo, como se fosse uma sopa de abre e fecha a chave, uns ifs, o usuário, você não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Você não sabe onde as coisas começam e onde elas terminam. Mas aí você pode pensar, para que eu vou fazer isso? É só para o meu código ficar bonito? Na verdade, a identação, ela é bem importante. Porque quando você trabalha com programação, muito dificilmente você vai trabalhar sozinho. Então, outras pessoas, elas vão ver seu código bem identado e elas vão poder, tipo, pegar no seu trabalho e vai ver o que é que está acontecendo ali, direito. Então, tipo, um fato interessante é que algumas empresas grandes, tipo a Google, a Microsoft, elas têm regras de organização de código para diferentes projetos. Então, tipo, geralmente isso inclui, tipo, isso inclui a padronização, né, de indentação, dos comentários, a organização do código em geral. Então, aqui, para que tudo fique o mais organizado possível, para caso uma pessoa, ela não consiga terminar, por algum motivo, terminar esse código, ou dê algum problema, para que outra pessoa, ela consiga pegar no seu código, ver o que é que está acontecendo. Ou até mesmo, tipo, só para dar uns tons para checar, ver como é que está. Mas, ainda assim, vale ressaltar que a indentação, na maioria das linguagens de desenvolvimento, é apenas a questão estética. Tipo, o seu código, ele não vai deixar de rodar ou de ser compilado só por causa disso, porque ele, ah, ele não está indentado. Então, basicamente, a indentação, ela serve para a organização do programador. Isso não interfere na forma que o código será executado ou compilado. Oi, meu nome é Rodrigo, e eu vou estar falando agora sobre como utilizar a indentação, como aplicar realmente ela dentro do código. O princípio de como funciona a indentação consiste em discernir blocos de código de forma hierárquica, pela utilização de espaçamentos, para que, com isso, a gente possa facilitar o entendimento, tanto da humanização das estruturas do código, como da lógica do código. E agora vamos estar explicando um pouco sobre esses conceitos que eu sublinhei, para a gente poder ter um entendimento melhor de como funciona realmente a indentação. O que são blocos de código? Blocos de código são elementos formados por um trecho de código que se encontra entre chaves. E esse bloco é dependente de uma declaração, de um comando ou de uma definição. Aqui a gente tem um exemplo de que seria um bloco de código, e a gente já consegue estar observando aqui o uso de espaçamento, e agora a gente vai explicar sobre essa hierarquia dentro da indicação. Os blocos de código obedecem uma hierarquia, que é demonstrar a partir do uso dos espaçamentos, que a gente utiliza como quatro espaços ou um tab. Quanto menor um bloco de código for dentro da hierarquia, maior o espaçamento que vai ter anterior a ele. E a partir da discriminação das hierarquias dentro do código, a gente consegue facilmente assimilar a dependência e o funcionamento dos blocos. Como está explicando aqui, aqui a gente tem o bloco de código 1, e a gente vê que ele está a quatro espaços do início da linha. Dentro dele a gente tem o bloco que tem uma hierarquia menor que a dele, que pertence a esse bloco de código 1. Ele, por sua vez, está a oito espaços, ou seja, quatro a mais do que o bloco de código 1. E, por sua vez, o bloco de código 3 também tem a hierarquia menor que o 1 e que o 2. E já tem doze espaços no começo da linha. Então a gente vê a formação dessas hierarquias, e como isso ajuda para a gente entender as relações entre os blocos. Já no bloco de código 4, a gente vê que ele tem a mesma hierarquia que o bloco de código 1. Os dois se encontram a quatro espaços da margem esquerda do programa. Então a gente percebe que eles têm a mesma hierarquia, e como um não está diretamente atrelado ao outro, como é o caso do bloco 5 e do bloco 4. Aqui a gente tem três exemplos de código, onde a gente mostra um sem identação nenhuma, um com identação, e outro com identação completamente mal feita. O estilo de identação que a gente está utilizando aqui é o estilo conhecido como BSD, e existem vários tipos de estilos de identação que a gente vai estar mostrando depois, mas só para deixar claro, esse estilo aqui que a gente está utilizando nesse exemplo, é o estilo BSD. Então, vemos aqui nesse primeiro exemplo, onde não temos identação, o quanto fica difícil entender direito a lógica do código, o como fica difícil entender qual bloco está atrelado a qual, qual bloco está sem conta, dentro de que função. Então, fica geralmente difícil a gente conseguir identificar rapidamente como está se dando a organização do código, como funcionam as relações entre os blocos de código. Já aqui no exemplo de comunicação, a gente vê como fica mais fácil. A gente facilmente percebe que esse D aqui está atrelado a esse C, que por sua vez está atrelado a esse B, e por sua vez está atrelado a esse A. Ou seja, esse D só vai ocorrer se ocorrer B e se ocorrer A. Enquanto a gente tem paralelo a ele, o I. A gente vê pela indicação que ele tem o mesmo espaçamento que esse bloco A. ou seja, o I não precisa do A para ocorrer. Ele é um bloco paralelo. Já dentro do I, a gente tem o bloco J, que está atrelado a ele. Só vai ocorrer se o bloco I ocorrer. E o bloco K só vai ocorrer se o bloco J ocorrer. A gente vê como a gente bate o olho e já consegue entender muito mais rápido, e de forma simples, a relação entre os blocos. E aqui temos, por último, um bloco com a indicação completamente mal feita. A gente vê que tem espaçamento que era para ser maior, tem espaçamento que era para ser menor, e isso está mais atrapalhando do que ajudando. Então fica até pior o entendimento do que o do exemplo sem indicação. A gente vê que fica completamente confuso aqui entender como se dá a relação entre os blocos, como se dá a lógica do programa, fica completamente bagunçado aqui. Então o que a gente pode tirar como conclusão sobre a utilização da indicação é que a aplicação dela é extremamente simples. Apenas a utilização desses espaçamentos, de acordo com a organização desses códigos. A gente vê o que está relacionado ao quê e vai utilizando esses espaçamentos de forma a deixar isso bem discriminado. Mas mesmo sendo assim tão simples, ela é extremamente eficaz e extremamente importante dentro da prática da programação. Porque justamente ele ajuda a gente a deixar o nosso código bem organizado, de forma que com a simples leitura, com o simples visual, a pessoa batendo o olho no seu código, ela vai conseguir entender de forma clara e rápida como se dá essa relação entre esses blocos de código. O que está atrelado ao quê, o que está paralelo ao quê, isso é muito importante dentro da prática da programação, já que geralmente a gente vai estar trabalhando em equipe e é muito importante que o nosso código seja sempre organizado e limpo, para deixar sempre o entendimento muito claro e bem mais rápido quando outra pessoa estiver pegando a parte que a gente fez ou outra pessoa que não participou do projeto do código estiver vendo o nosso código. Então, é sempre importante que conseguimos deixar o entendimento do código o mais claro e rápido possível. E a orientação é um recurso muito, muito importante para a gente conseguir estar atingindo esse objetivo. Bom, pessoal, meu nome é Renan, estou de continuidade aqui no assunto do grupo sobre identicação. Vou mostrar aqui alguns estilos de identicação na linguagem C, tá certo? Primeiro vou dar um exemplo de como é uma programação sem identação. Como pode ver aqui, somente o código sem o espaçamento ou respeitando qualquer tipo de regra de tab ou de linhas. Um exemplo aqui da mesma programação, só que com a identação, um dos exemplos, tá certo? que é o mais utilizado, que é o recuo, certo? Para todas as linhas, pulando uma linha, dependendo do estilo de programação, do estilo não, dependendo do que se trata, determinada linha. Por exemplo, declaração de variáveis, aqui uma linha, pulo uma linha e a declaração do primeiro printf com scanf. Pulando uma segunda linha, a declaração do segundo printf, logo em seguida, outro scanf, a soma, os dois números que vão ser recebidos e o print do resultado da soma. E por último, o retorno, retornando zero. Temos aqui uma terceira programação com vários estilos de imitação entre ela é a utilização do tab, tá certo? Vendo aqui o programa de uma forma editável. Podemos aqui tratar ela sem tab também, também é uma das utilizações. pode ser tratado também da forma sem utilizar o tab na indentação, só que utilizando o ponto e vírgula junto com a linha. para que a linha dê como concluída, você deve colocar o ponto e vírgula no final. Então, alguns estilos de programação preferem deixar depois. Para deixar explícito o fato de você estar utilizando o ponto e vírgula e quando você esquecer, ficar bem explícito na linha aonde está dando o erro sem você precisar, de fato, fazer a a compilação do programa. Outro estilo de indentação é aonde os cochetes são utilizados junto com o programa, eles não têm essa diferença. Eles são utilizados antes e depois da primeira e da última linha. O mais utilizado é onde o primeiro cochete fica logo após o main, a declaração do main. e o último abaixo de toda a programação para que também fique explícito a utilização dos dois. Mas em alguns estilos de indentação não é utilizado dessa forma, eles são junto com a programação. e por fim, não mudei nada, está certo, no programa. Vou aqui está dando um pequeno erro nesse programa, porém, como pode ser visto, no segundo programa, onde é utilizado a indentação da forma mais utilizada, e o primeiro programa onde não é utilizado a indentação, onde a programação vem de uma forma bagunçada, vamos dizer assim, eles não têm mudança. O INDI-2, por exemplo, a programação onde tem vários estilos de indentação, é para digitar o primeiro número e o segundo ele dá o resultado da soma e utilizar a primeira programação onde não tem nenhuma indentação dá o mesmo resultado da soma. então não tem diferença, é só a organização e o processo da programação, está certo? E é isso, espero ter ajudado no estilo de indentação, fica à mercê de cada programador, qual estilo deve ser utilizado, qual ele acha mais organizado e melhor para ser explicado, sempre pensando no próximo programador, quando ele vir, como ele vai entender o código, então sempre ter esse cuidado, porém fica à mercê de cada programador, está certo? É isso, pessoal, espero ter ajudado.